Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Olá, pessoal, e bem-vindos à Brasília. Olá, amigos, bem-vindos à Brasília. Olá, pessoal, e bem-vindos à Brasília. Olá, pessoal, e bem-vindos à Brasília. Não importa qual a língua e de onde vem, quem chegar na capital federal para participar do oitavo Fórum Mundial da Água será com certeza bem recebido. Diariamente, cerca de 200 voluntários da rede pública de ensino do Distrito Federal, como estes aqui, vão recepcionar as mais de 7 mil pessoas de 150 países que vão participar do Fórum Mundial da Água. É o caso do estudante Felipe Duarte. Ele confessa que não vê a hora do fórum começar e de poder praticar o inglês. A expectativa está a mil por hora, né? É o meu primeiro evento, então eu estou bem ansioso. Espero poder conhecer pessoas novas, treinar tudo o que a gente aprendeu aqui dentro da escola e pôr em prática, né? Conhecer é sempre bom. E se alguém precisar de informações em alemão, o Darcy Neto vai poder ajudar. Ele conta que já participou de outros eventos internacionais e garante que está preparado. É uma experiência bastante inovadora. Conheci novas culturas, conheci novos vocabulários, novas pessoas. Para mim, a parte mais difícil de participar de um evento desse é a maneira de postura, de como se apresentar para um estrangeiro e além do domínio da língua. O professor e supervisor dos alunos conta como eles vão poder ajudar os participantes do fórum. Nós vamos ter representantes do aluno em cinco idiomas, inglês, francês, espanhol, alemão e japonês. Eles já possuem o conhecimento prévio porque eles já são nossos alunos. A gente refina com eles o vocabulário mais específico, porque eles vão precisar de direções mais específicas, um vocabulário de comida mais específico, que inclua itens alergênicos, que inclua comidas que as pessoas possam ou não ter problemas. Mas eles também têm que saber dar orientações sobre a cidade, um pouco sobre a história da cidade, um pouco sobre os pontos turísticos, o que fazer em Brasília. São alunos que são da rede pública. Eles não têm condições de viajar para outro país, na sua grande maioria. Então esse é um espaço que eles podem exercer na prática aquilo que eles aprendem em sala de aula. E aí até surgirem novos talentos, porque eles começam nessa socialização, nesse compartilhar, nessa troca de experiência, começa a mudar muita coisa na cabeça desses jovens e eles podem realmente despontar no mercado de trabalho.